Boas, meus amigos, estou aqui para vos falar de um dos sete pilares importantes na Maraví. É o sétimo pilar, a agenda de eventos. É um pilar importante, nós temos que assentar o nosso negócio em pilares que vão dar a consistência de um grande negócio. E a agenda de eventos é muito importante. Aprendi isto há alguns anos atrás com um grande mentor nesta área, nesta indústria. Como diz Paulo, para se ter sucesso tens de trabalhar de evento em evento. E eu não entendi bem e perguntei-lhe, mas porquê? Porque é a única maneira de manteres focado. Nesta indústria ela vive de momentos, que somos nós que nos criamos. E o facto de trabalharmos de evento em evento mantém-nos focado. E a pergunta era, quantas pessoas tu vais ter da tua equipe e convidados que estão a analisar o negócio no próximo evento? E essa pergunta fez-me todo o sentido. E eu comecei a trabalhar dessa forma. Com estratégia de evento em evento, quantas pessoas da minha equipa, ou convidados que estão a analisar, vão estar no próximo grande evento? Este é o primeiro ponto que eu acho importante. É todos nós trabalharmos de evento em evento com estratégia. Bem definida. Realizar as tarefas diárias, todos os dias, uma a duas horas por dia, lista, convidar pessoas para reunião de custação e orientá-las, todos os dias, focando quantas pessoas vamos gerar na equipa para o próximo evento, com estas atividades diárias. Não vale a pena estarmos a pensar de evento em evento e depois não realizar o básico. E estamos lá sozinhos no evento. Então, eu recomendo a todos estarem no próximo dia 25 de junho. Valtam alguns dias. O que é que vamos fazer nesses dias? Fazer, reforçar a lista, acrescentar pessoas à lista, convidar para reuniões de custação e orientar essas pessoas. O segundo ponto importante na área de eventos é você frequentar um evento por semana. Vá a monavie.com, procure qual o evento semanal que você quer frequentar e esteja lá todas as semanas, uma vez por semana. Não vá a dois eventos por semana. Vá apenas a um. É uma rotina semanal com pessoas positivas desta comunidade que é a Monavie, que pode, de facto, mudar a sua vida, mas para isso você tem que ser profissional e levar a sério esta profissão, tal e qual como leva, trabalhando 8 horas por dia na sua atual profissão. Aqui você só precisa trabalhar uma ou duas horas, mas de forma profissional. Lembrando, então, a frase que mudou a minha vida. Para se ter sucesso, temos trabalhado evento em evento, sempre, constantemente, num período de tempo constante. Um grande abraço a todos.